E olha só, eles vêm de uma vitória, Caio. E o ideal seria ganhar de novo, pra embalar de vez no campeonato. Torres. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Torres. Ah, não! Não era hora de errar o passe, a jogada era boa. Aparece a defesa no meio do caminho. Bloqueado no momento do cruzamento. O Bandeirinha tá dando escanteio. Passe interceptado no último instante. Boa abertura de jogo, Totti. Saiu o conclusão. Defesaça do goleiro. Escanteio marcado. O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Peterson, olha lá e a caixa. Gol! Como ele pegou bem na bola neste goleio, Caio Ribeiro. E o segredo está no pé de apoio, Thiago. Ele se posicionou muito bem. Parece fácil, mas eu já vi muita gente perdendo o gol dali, Thiago. Valeu pelo oportunismo do lance. Tony. Totti. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Passe errado. Entregou a bola de graça. Saiu, né? Arremesso lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Ele recebe ajuda. Totti. E agora a bola mudou de lado. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha o cruzamento. Afastou e a defesa pode respirar. Dabo. Torres. Fleming. Falta dura, Juizão. O que é isso? Põe a mão no bolso aí. Põe a mão no bolso aí. Tenta proteger a bola com o corpo. E tem falta marcada. E ele jogou a bola para o Mato. Maravilha de interceptação no meio. O árbitro marca a falta. Complicar a vida do goleiro agora. E ele já deu cartão amarelo. Caio, está se complicando, hein? Ele vai ter que manter o critério, Thiagão. Vai sobrar cartão amarelo para todo mundo. Mandou para a área. Virada de jogo. Jogou dentro da área. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O time ganha um lateral por ali. Fleming. Torres. Boa defesa. Sem rebote. Está marcado o pênalti. Que bobagem da defesa. E é pênalti marcado. O juiz acertou, Caio? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. E é gol! Ele bateu muito bem. Nessa, o goleirão ficou na saudade. Pênalti batido com muita categoria. Foi uma cobrança muito precisa, né, Thiagão? Mostrou que já correu para a bola sabendo que canto que ele ia bater. E ele tira a bola de lá. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Tote. Arriscou para o gol. Pegou na orelha da bola. Mandou longe. Tote. Bom corte ali no meio. Corte feito. Dá para puxar um ataque ali pela lateral. O primeiro tempo. Começa o segundo tempo por aqui. Opa, falta. Não tem jogada ensaiada. Ele já cobrou. Torres. Valdívia. Vai pintar ataque perigoso. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele está certo. E ele está certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Usa o corpo para evitar o desarme. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. Torres. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. E lá vem o cruzamento. Pega o goleiro. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Arriscou. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Saiu, né? Arremesso lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. A defesa leva melhor. O lance era perigoso. Tote. Jogou dentro da área. E ele tira o perigo dali. Maravilha de interceptação no meio. Torres. Tote. Olha a chance. Uma fonte monumental do goleiro para defender. Ele vai recorrer a bola e o jogo é lateral. Valdívia. Fleming. Belíssimo corte no meio de campo. Ninguém chega e ele vai avançando. Direto para o gol. Milagre do goleiro. Ela bate no travessão. E ele jogou a bola para o mato. Tote. Valeu o esforço para fazer o corte. Uma tabelinha das antigas. Ele tem espaço, hein? Ele se livrou da bola. Apresentasso para o adversário. Veio o chute. Quem é que pega o remote? Saiu, saiu. Lateral marcado. Double. Sabe o que está faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Tentativa do gol. E é gol. Gol. Agora o time está na frente. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert. Como que é? Thiago Leifert. Muito bom. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. E outro time pega a bola. Valdívia. E a torcida começa a arroia unha. Todo mundo nervoso. Vem bola na área. Vem escanteio por aí. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Não passou pelo zagueiro. Tote. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Vai aparecer uma oportunidade. Gol, 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 gol. E foi difícil. Nesse shot. Bolaço. E está dando vergonha alheia do goleirão, hein? Está precisando de um abraço. Vem cá, dá um abraço aqui no Thiagão. Isso. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Tote. Eles ganham uma chance de bola parada no finalzinho do jogo. Quem está batendo mais? Está aí na tela o número de faltas para vocês. E ele tira o perigo dali. Azar. Está aí o apito para encerrar uma partida de quatro. Saiu a conclusão. E ele tira o perigo dali. 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 Tchau, tchau.